O que a gente tem que lembrar na hora de utilizar o Instagram para vender? Que o Instagram é uma rede social. Além de postar foto de bolo doce aí do seu produto, você tem que produzir outros tipos de conteúdo. Conteúdo que inspira, conteúdo que ajuda, conteúdo que simplifica, conteúdo que educa, que ensina, que informa os seus clientes. Esquece um pouquinho agora que você é confeiteira. E se você não estiver precisando de um bolo, por que você vai entrar lá no perfil da confeitaria? O que você espera encontrar no perfil da confeitaria? Por exemplo, quantidade de doces, se você é noiva, quantidade de doces. Quais são os principais tipos de doce para casamento? Quais são as lembrancinhas agora para a maternidade, para o aniversário, para a festa de 15 anos?